e eu falo galera Microsoft na área dos trazendo para vocês mais um vídeo onde de que o pixel carro é isso aí então já deixa teu like mano te inscreve no canal ativa o sininho e deixa o joinha deixa o joinha beleza hoje mano vou ensinar para vocês como vocês conseguirem 10 milhões em uma hora é isso mesmo como que você faz isso mais pois é até eu deixei aqui jogando vou embora né não é isso não aquele dia como é que foi você ficou aqui quanto tempo fez 700 mil rapaziada agora vou mostrar para vocês vamos lá deixa o like bora para o vídeo puxa a vinheta é rapaziada então vamos que vamos né até 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 vai fazer uma corrida aqui só para sentir o aquecimento né só para sentir o aquecimento o freirão e manual né vou deixar manual você quer que eu deixe um marcha automático manual você tava passando macho lembra vamos lá você lembra onde é que passa macho sim aqui e esse som vamos lá então de dia e embora não de noite aí ó só esperar só esperar a hora que chegar no verdinho tu vai gente ó ela já aprendeu viu aqui ó ó olha aí olha isso olha isso rapaziada aí eu deixo ela aqui mano e boas tá ligado eu deixo tá ligado então sim eu deixo ela aqui e dá sucesso entendeu olha lá ela mesmo já ela mesmo já sabe jogar olha aí para você ver entendeu então mano primeiramente para você fazer os 10 milhões tem uma filha né assim é mas se você é menor de idade aí fica difícil né fazer filho mas vocês entendeu né vocês então assim tenha o papo errado ela tava apertando a embreagem gente relaxa primeira vez é sempre assim né ela ia ganhar se ela não tivesse apertado a embreagem mas tá valendo é que você não tava vendo né vamos lá ó vou deixar eu sei de novo mano eu bem queria fazer um carro para você né tá até no pixel k tá igual eu fiz ano capaco né mas é porque aqui o dinheiro é muito difícil é porque o dinheiro é mais difícil tem que andar com os carros do papai tá ligado olha aí ó vai e eu vou botar você num torneio pela primeira vez será que você vai ganhar opa passando macho errado tem que prestar atenção é isso aí ela tava ela tava ela tava na embreagem vamos lá vou dar mais duas chances para você e depois nós vamos no torneio vai dar conta vamos lá então ó você tem que ganhar as duas agora para você ir para o torneio para você ganhar dinheiro vamos lá e não desespera não na hora que ele tiver passando é só você entender só acelerar ó e não passou errado você não esperou ver tem que esperar o verde show de bola você começou bem aí vai caiu vamos lá vamos lá ó presta atenção no verde no vídeo não vê e vamos lá vamos ver se ela tá boa gente e vamos lá no verde e vamos lá no verde e e e e e e e e e apesar que agora ela tá passando os oito mil giros gente antigamente ela não passava oito mil girão beleza e e beleza vamos lá vamos lá mais um presta atenção no checo quando ver se já acelera e e e e e e e e Vai! Demorou um pouquinho, com oito mil você passa. É, ganhou a primeira e as outras. Ficou nervosa, Tanté? É porque tá gravando? É? Ah, quando tá gravando, gente, ela tá meio assim, entendeu? Vamos lá, deixa o papai fazer uma para ver. Deixa eu, ó, ó, só para você ver como é que é, ó. Você que joga no automático, tem uma menina de seis anos aqui que joga no manual, não é, Tanté? Hã? Ó, se liga, ó, lá no verde, ó, presta atenção, no verde, ó, 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 no verde, ó, 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 ó. Saiu, ó, só manter a calma. Viu? Só manter a calma que você ganha, e passar no oito. Entendeu? Vamos lá, então. Repete aí que eu quero ver se você é boa, se você tá boa mesmo. Vai lá. Aí, repete. Quer que eu pôr perto no mouse aqui pra você? Sim. Vamos lá, então. Vamos lá, então, Tanté! Ó, tá levando agora, que bacana! Boa! Ah, moleque doido, é isso aí, Tanté! Mais uma? Quer tentar mais uma? Sim. Mais uma? Pra ficar boa? Sim. Pra nós ir pro campeonato? Sim. Show de bola. Então vamos lá, então. A última. Se concentra. Momento concentração de Tanté Sofit. E agora? Será que ela ganha? Será que ela ganha? Vai, vai. Acelera, isso aí. Boa. Isso aí, oito. Demorou um tiquinho, vai. Aí, vai dar bom. Vai dar bom. Passa de novo, vai. Perdeu um pouquinho, mas porque você demorou passar. Fica já com o dedo aqui, já esperando. Na hora que chegar no outro, você tá. Chegar no outro, tá. Entendeu? Uhum. Então vamos lá, então. Vamos pro campeonato direto? Sim. Sim? Tem certeza? Tá confiante pra ir pro campeonato? Sim. Então beleza. Ó, agora é tudo ou nada, hein? Tudo ou nada. Gastei 10 mil no campeonato com a Tanté. Vamos lá, gente. Vamos lá, Tanté. Se concentra, hein? Na hora do ver se já... Tá ligado? De uma avisada só. Eu quero que você ganhe sozinho. Papai não vai falar nada, tá bom? Lá vai o Stairsoft, mano. Os preparados. Ela vai começar. Sai. O que que aconteceu? Eu vou levar. Você leva. Isso. Boa. Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Uhum, rapaz. Ganhou, gente. Caramba! Essa daqui foi linda. Essa daqui foi linda, rapaziada. Vai, aperta aí o torneio. Olha, ela subiu pra semifinal. Mano! Caramba, gente. Eu tô de cara com isso aqui. Vamos lá, Tanté. Semifinal daquele mesmo. Mesmo jeito. Jogar o que sabe o Finesse, tá? Vamos lá. Vamos lá. Ela vai Stairsoft se concentrar. Ela está preparada. Pra garantir a vaga dela. Um, dois, três. Vai! Isso, Tanté. Boa, garota. Passa de marcha. De novo. Ah, desgrama, Sol. Eu não acredito que minha filha vai ser campeão do torneio, velho. Eu não acredito. Boa, Tanté. Agora é a última partida pra você ser campeão. Sim. Você tá confiante? Sim. Tá confiante? Vai ganhar? Sim. Vai ganhar. Isso. Já se alonga. Papo um pirulito. Isso aí. Aperta lá no mouse lá. Isso. E a Tanté Soft está na final. Haja coração. Você só vê aqui no canal Microsoft o canal de entretenimento automobilístico. Deixa o like. Vamos lá. Carro rosa. É. O outro tá com carro rosa. Se você ganhar isso aí, papai, faz um carro com você. Tá bom? Vamos lá. Concentração. Um, dois, três, vá. Ha! Tanté Soft saiu bonito. Vai passar de marcha. Passou de marcha. Ela é atual campeão. Ela vai ser campeão. Eu não acredito. Eu não acredito. Campeão. Tantantã. 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 Tanté Soft campeão. Tanté Soft campeão. Tanté Soft campeão, gente. A minha filha ganhou o primeiro torneio dela. Como você tá se sentindo, minha filha? Legal. Tá legal? É feliz? É bom? Próximo episódio, ela vai montar um carro pra ela, rapaziada. E eu conto muito com o like de vocês, né filha? Sim. Fala pra deixar o like. Deixar o like, se inscrever no canal e apertar o sininho. E apertar o sininho. Show de bola, rapaziada. Valeu. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou.